Boa tarde, meninas! Por aqui é boa tarde. Eu não sei o horário que vocês estão assistindo aí. Talvez tá de manhã, talvez tá de noite, tá? Acredito que sim, é noite, né? Que eu libero o vídeo à noite, mas tem meninas que não conseguem ver o vídeo no dia. Que Deus abençoe sua vida e sua vida seja abençoadíssima, por Deus. Por aqui, gente, eu tô no segundo vídeo, tá? O primeiro eu enviei pra vocês se eu fazer compra, aí mostrei a... Eu sou a barulhenta. A minha máquina. Mostrei o almoço de domingo. Deixa eu abaixar aqui. E nós gastamos, gente, nesse vídeo. Mas, gente, eu quis separar o vídeo do... Tô tentando ver um lugar que não fique... Acho assim. É... Reflexo. E aí, gente, hoje eu vim mostrar a vocês nesse vídeo as compras do mês, tá bom? Vou mostrar a vocês tudo, né? Que a gente comprou nesse mês. Tá ventando, né? Vocês sabem o barulho aí. É... Nesse mês de... Fevereiro, né, gente? Gratidão a Deus por mais um mês. Por aqui, aquelas roupas que vocês já conhecem. Eu tirei da corda. Vou dobrar daqui a pouco. E é rotina mesmo, gente. Rotina com... Ai... É rotina com vídeos de compra do mês, tá bom? Deixa eu limpar a câmera. E tô achando que tá meio russo, embaçado, sei lá. E volto pra falar com vocês. Então, meninas, aqui está a compra do mês de fevereiro, tá, gente? Tem mais coisas lá que eu vou mostrar a vocês. Mas vamos começar por aqui. Por aqui, começando, gente, pelo básico, né? Tem algumas besteirinhas aí das crias. Mas, gente, o essencial tá aqui, né? Vamos lá mostrar pra vocês. Ó, a gente pegou uma cartela de ovo. Aqui tem 20 ovos. Eu acho que foi R$13,99. Não vou lembrar de tudo, gente. De valor, tá? Que já tá aberto. Porque eu fiz um toddy pras crianças, ó. Trouxe um chocolatado desse. Gente, é muito bom, tá? Parece muito com toddy. Se vocês souberem aí na cidade de vocês, vocês podem comprar. É muito bom, tá? Aqui tem 800 gramas. Se não me engano, é 5 ou 7, pouquinho. Uma coisa assim, gente. Tá aí? O senhor vai falar valor. Gente, peguei 2 quilos de macarrão. Aí, 5 quilos de arroz, tá? Vocês viram lá numa compra no último vídeo. Eu mostrando a vocês esse arroz. E aí, é bom, gente. Eu gosto dele. Aqui, peguei 2 quilos de açúcar. Mais 5, 7 quilos de açúcar. Peguei um óleo. Eu ainda tenho óleo ali ainda. Peguei mais um. Peguei um vinagre, tá? Peguei de álcool. Que eu gosto de usar também na limpeza da casa. É... Gosto pra limpar frango. Gosto muito. É... Um milho de pipoca. E aqui, peguei só um feijão. Porque tem mais um ali fechado. Como eu já falei pra vocês, gente. Aqui, a gente fala compra do mês. Mas aqui é 15 dias. E o Thiago já tá indo lá comprar mais coisas, tá? É assim. É... Peguei um bolo de chocolate. Caso que tenha que ir acessar. Peguei um sal. Difícil eu comprar sal, gente. Mas peguei um sal. Agora acabou mesmo. E um trigo, tá? Aí vim aqui e peguei um... Uma massinha de quibe. Que eu faço salado de quibe. Gente, é uma delícia. Meu Deus. Vocês colocam na água quente. Como se fosse fazer o quibe mesmo. Aí vocês vão e colocam. Tomate, cebola, alface. Azeitona. Gente, fica uma delícia. Azeite. Limão. Ai, tá muito bom. Faz aí e me marca, gente. Instagram. Mara Rosa Mãe de 3. Procura lá. Aí peguei uma batata palha. Uma azeitona. Aí aqui pegamos um queijo ralado. Eu amo queijo ralado. Na crepioca, gente. Fica muito bom. E aí eu uso também a minha unha. Coisa horrível, gente. Eu uso também pra fazer panquecas. Aí peguei a tapioca. Aqui peguei um biscoitinho desse aqui. Pra Mara ela levar pra escola. Peguei duas pipocas de micro-ondes. Meu micro-ondes é o defeito, né, gente. Mas a Mara faz lá embaixo na casa da avó dela. Aqui, gente, pegamos cinco geleia. Tá? É um pra cada dia da semana. Pra Itoluca. E aí come de manhã, gente. Logo de manhã ele come a geleinha. E aí peguei um creme de leite. Peguei dois cremes de leite e dois leites condensados. Mas a Mara fez uma sobremesa pra gente almoçar. No almoço de domingo, né. E aí usou. Aí aqui peguei um laminado que eu tô usando no fogão. Tô amando, gente. Ai, que delícia. Tá doido? Economiza muito o meu tempo. Hoje mesmo. Vou dar uma limpeza power no fogão e já coloco ele. Aí semana que vem eu troco. Uma vez por semana. Aí aqui, ó. Peguei cinco, quatro yohuts. Os crios tomam igual água. Só disso. E aqui peguei dois todinhos pra Iago levar pra escola. Amanhã eu começo as aulas, gente. Tá? Pra mim aqui é domingo, tá, gente? Conversa segunda-feira, só. Aí peguei esse acote aqui também, ó. De morango. E aqui. Essa rosquinha Mabel. Eu falei pra ele pegar banana com canela. Mas eu pego pra ele. Ele escolheu esse aqui. Tiago leva pro serviço. Ele toma com café, com suco. Aí aqui. Biscoito. Biscoito de uma... Leite. Biscoito de leite. Aí aqui. Biscoito pit stop, né? Que é tipo um grupo social. Aí aqui é biscoito de sal. Aí pegamos três leites, tá? Já usei um, tem dois. Peguei uma mistura dessa de açaí. A gente faz suco. Aí aqui milho verde. Sal. Que é aquele salzinho de pipoca. Aí peguei uma aveia. Que eu amo comer com banana. Já até comprei banana. E quatro... Miojo, né? Macarrãozinho. Estantônico. Aí aqui peguei dois ketchup. Isso aqui é ketchup. Sachei. Dois ketchup. Um molho inglês. Já só come o ketchup. Amo ketchup, gente. Ó, um molho inglês. Botando a carne. Que eu amo. Eles amam ketchup com macarrão. E malnese. Aí peguei um molho só. Quase não tenho usado o molho de tomate. Peguei um só. E um barbecue. Tá bom? Barbecue. 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 Agora, gente. Eu vou lá pro chão. Como sempre eu faço. E vou mostrar pra vocês o que eu trouxe de carne e de limpeza. Tá bom? Vamos lá. Gente, as meninas lá ficam bobas comigo. Quando eu vou fazer compra, eu separo tudo separadinho. Vocês são assim? Carne. Coisa gelada. Nenhuma sacola só. Limpeza na outra sacola. Coisa de mantimento na outra sacola. Legumes na outra sacola. Aí ela foi e falou assim. Ah, você serve pra trabalhar aqui. Que você tem paciência. Aí eu. Ah, é maravilhoso. Chego em casa, já sei onde tá tudo. Aí, gente. Ó. Me joguei aqui no chão. Vou mostrar pra vocês. Ó. Esse requeijão tá aqui nessa sacola. Porque são coisas geladas. E também... Para um pouquinho. Manda aí, água, abaixar a TV. E também, gente. É... Sobre eu também. Eu chego em casa. Tem hora que eu vou fazer almoço. Tem hora que eu vou fazer lanche. Então, enquanto... Aí tá aqui na sacola tudo geladinho. Eu sei que não vai estragar, né? Mas vamos lá, gente. Ignora a jogada no chão. Isso aí é toda compra. É isso, tá? Se você é novo carro de paraquedas aqui. Seja bem-vinda. E essa aí é a realidade de Maroca. Ó, gente. Peguei um requeijão cremoso. O Thiago pegou. Nem sabia que eles tinham comprado. Aí trouxe um pouco de presunto. Eu vou ralar, gente. A dica da Maroca aí. Pra quem quer economizar no queijo, no presunto. E ter sempre a mão. Se você desligar o freste. Ter sempre a mão, gente. É bom você ralar o pedaço, né? Mas aí não tinha um pedaço. Peguei assim. Eu ralo no ralador. E boto o orégano. Ah, esqueci o orégano. Porque eu quero comprar o orégano no centro. Só que no centro... Eu não sei quanto que eu vou. Tem que ir essa semana a mais. Aí vocês colocam o orégano. E rala também um pedacinho de cebola. Gente, já fica prontinho. Vocês fecham, botam no potinho. Deixam na geladeira. Eu vou fazer um misto, tá lá. Vai fazer um ovo. Ah, eu vou fazer um ovo. Quero botar um pouco de queijo, tá lá. Gente, é uma delícia. E é muito prático. Então vamos lá. Presunto. Quatro e pouco de presunto. E aqui é pra cá. Aí, gente. Não, só abaixa. Não desliga, não. Abaixa. Pegamos um pedaço de músculo. Ó, um pedaço de músculo bonito, gente. Deixa eu fazer ele assadinho. Músculo. Aí, pegamos fango. Olha esse frango aqui, gente. Que é o peitinho de frango, o filézinho. E ele é sassame. Ele vem já cortadinho em tiras. Eu acho, assim, super bom, né? Aí, peguei esse aqui. Acho que tava R$13,99. Aí, peguei também tequito das crianças, né? Empanadinho. Esse aqui é de queijo com orégano. Muito bom também, gente. Gostoso. Aí, esse aqui, gente. São coxas e sobrecoxas, ó. Ó. Tem essa parte aqui que deu quatro e pouquinho. Tava o preço bem bom também, ó. Aqui tem duas coxas e duas sobrecoxas. Eu não sei se vem com dorso. Nem reparei. Tá? Mas eu acho que é só coxo e sobrecoxo. Eu gosto que ele que vem com dorso. Mas não tem, não. Ó. Coxo e sobrecoxo. Só esse mesmo. Ó. Dois e pouco. Quatro e pouco. E mais dois e pouco, tá? Acho que aqui tem um quilo aqui, mais ou menos. Mais de um quilo. Estão juntos. Uns dois quilos, eu acho. Não sei. Tá, gente? Coxa e sobrecoxa. Aí, gente. Ai, meu Deus. Eu tô sentada aqui e até esqueci. Olha, gente. Pra você já foi ao ar. Essa coxa de frango é o que foi o nosso almoço. Olha. Coxinha de frango. Tem que correr ali pra colocar no fogo. Ó. Coxinha de frango. Aí, aqui tem o presunto. O queijo, né? Mussarela. Agora que eu lembrei que eu tô com batata no fogo. Porque pra vocês já foi, né, gente? No meu almoço. Fiz uma salada de maonésia. Aqui ainda eu tô gravando os ingredientes. Eu, agora eu tô com memória, bastante memória. Já tô gravando pra eu poder usar as coisas dessa cola. É a massa de pastel. Aqui tem um hambúrguer, né? Carne de hambúrguer. Gente, é uma delícia aqui. Meu Deus. Muito bom. É... Coxinha, né? É, coxinha. É... Linguíça, que eu amo fazer na airfryer. Eu vou botar, gente. Lá na... Eu vou guardar porque... Aqui, lá dentro, gente, ó. É carne moída. Eu já vou até guardar. Eu vou dar uma pausa que eu vou guardar porque... Já tá derretendo. Vou jogar um pouco de álcool aqui e vou guardar. Tive que dar uma parada porque tava descongelando. Mas vamos lá, gente. Mostrar mais um pouco. É... Compramos papel higiênico. É... Papel toalha. Aí esse desengordurante aqui, ó. Pra passar na cozinha, nas coisas, né? É... Peguei dor de pó. Vou abastecer ali meu porta-limpão. Aí peguei um... Desinfetante, né, gente? Esse aqui é uma delícia. Cheiroso. Aí o creme de maré, eu peguei esse. Não tinha o que ela queria. Peguei esse aqui, mas também é muito bom. Aí uma água sanitária. Gente, ignora esse sujeirinho no chão, gente. Eu saí cedo, tá? Maré já arrumou tudo lá pra dentro. Mas aqui a cozinha é minha, sabe? Eu que faço aqui pra dentro. Aí agora, hoje é domingo. Como foi que vocês estão naquela correria. Chegando em casa, né? Só dei tempo mesmo tomar um café e começar a fazer o almoço. Agora eu tô mostrando pra vocês aqui. E à medida que eu vou guardando, já passo pano no chão, já lavo louça. Gente, já falei com vocês sobre esse sabão em pó. Se vocês quiserem comprar, ele é muito bom, tá? Um invicto. Uma delícia, gente. Assim, delícia. Parece que é gostoso, mas assim, muito bom. Faz muita espuma. Ih, gente, aqui é R$5,99. Não sei na cidade de vocês. Ele é de um quilo. Aí peguei uma esponjinha. Sabonete. Acho que aqui tem cinco ou seis sabonetes. Seis, cinco. Tem seis. Aqui tem um por aí perdido. Seis sabonetes. Aqui, ó. Seis sabonetes. Aí peguei um... A gente fala bombril, né? Esponja de aço. Gente, eu compro esse repelente pra Itolucas. Em casa dá muito mosquito. E ele é alérgico. Aí eu evito passar no quarto o inseticida, né? Por causa dele. Eu passo assim, mas quando ele... Tipo assim... Ah, cheguei da igreja. Esqueci de passar o inseticida. Não posso passar mais, né? Aí eu coloco o repelente. Gente, a gente compra esse repelente por R$12, R$13. Já comprou até por R$15. Tava lá R$8,99, gente. Pra quem é daqui no Barcelos, tá, gente? Hoje, domingo. Eu comprei por esse preço. R$8,99, tá? Já olhei a validade. Já tá tudo direitinho. E preço excelente. Aí trouxe um pra Itolucas. Aí eu passo a Itolucas. A gente vai pra praia passando os meninos. Que lá dá um pouquinho mosquito. Aqui dá mais mosquito que na praia. Aí peguei, né? Outro limpol. Aí eu peguei esse shampoo de mariá aqui pra ela experimentar. Esse aqui eu acho que ela nunca experimentou. Acho que ela nunca usou isso. Aí peguei esse aqui, ó. Amor poderoso. Né? Aí, aqui, gente. O shampoo tá R$9,80, tá? O shampoo e o condicionador. E o creme tava R$8,50. Da Scala. Gente, melhor marca de... Que foi criada é a Scala, né? Ele é bom e é barato. Gente, eu defino meu cabelo. Eu não sou de usar cabelo cacheado. Mas eu passo ele, assim, um pouquinho que eu passo. Já cachei, já toma forma. Mariá, então. O cabelo dela é enorme. Gasta muito esse creme. E você comprar um pote desse de 1kg. Bom! Bom, gente. Ele é muito bom. Por R$8,50. Tem lugar que é até R$6,00, gente. Na Shopee você acha até por R$5,00, R$6,00. Ele é muito bom. E aí, gente. O meu queridinho aumentou, né, gente? Compo R$7,50. Hoje tava R$9,00. Deu uma aumentadinha. Mas mesmo assim eu trouxe. Porque, gente, pensa no cheirinho maravilhoso que é esse peito. Tá, gente? Então, meus compras de limpeza foi essa, tá? Como eu falei com vocês, isso daí, gente, não dá pra um mês. Depois eu tenho que ir lá. Tem que... Olha só, botou no requeijão. Eu tenho que ir lá. Tenho que comprar mais, tá? Mas é o que dinheiro deu. Compramos também um sorriso. Tá? No final vai se eu lembro de falar quanto deu as compras. É... Deixa eu... Aí aqui eu comprei... Esse biscoitinho aqui que vai começar as aulas, né, gente? Aí eu comprei esse biscoitinho de milho, que o Sansa levar. Eles já saem depois do almoço, gente. Eles, gente, já acordam indo pra escola. Mas isso é no inverno. Porque no verão eles acordam cedo. Então eles almoçam. Agora no inverno, gente, nem almoçam, eles almoçam. Eles já acordam, tomam banho e vai pra escola. Que eles estudam à tarde. Aí peguei, gente, um pimentão. Só pra temperar minha salada. Tava muito caro. Depois que eu dei o preço, podia ter pegado mais. Mas tava R$9,00, gente, o quilo do pimentão. Peguei um pimentão, peguei umas quatro cebolas. Tava R$3,84. E deu... Tava R$3,98. 300 gramas, deu R$1,53. Aí, gente... Peguei a batata, que já tô fazendo lá. Uma maonese também. Cenoura. Chuchu. Ô, Iago. Peguei banana, gente. Eu bastante banana. Amo banana. Passa tempo! É, pegava as colas. E... Peguei alho. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa compra do mês. Ainda tem um... Uma partilhinha de... Pra botar no vaso entrar. Essa foi a nossa compra do mês, né? Já mostrei a vocês tudo isso. Graças a Deus. Aqui é a parte da limpeza. É... Quero agradecer a Deus, né? Senhor, obrigado, Jesus, por essa compra desse mês. Senhor, multiplique cada dia a mais. Senhor, nunca deixe faltar. Obrigado pela força, Senhor, que o Senhor tem dado ao meu esposo. Pra nunca faltar o pão de cada dia na nossa mesa. Senhor, Senhor, continua abençoando a minha família, Jesus. Hoje, sempre. Abençoa a família que tá assistindo também. Que nunca falta o pão cada dia. E na mesa de ninguém, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E é isso, gente. Agora é o quê? A parte mais difícil agora. É guardar. É guardar tudo. Não é fácil. Mas lá vamos nós. Vamos guardar tudinho. Gente, esse reflexo que tá aí, que tá deixando no celular russo. É reflexo mesmo. Reflexo de lá. Reflexo de cá. Entendeu? Aqui já não tem, tá vendo? É reflexo das janelas. Esse dia teve um comentário. Ah, a imagem tá embaçada. Eu acho que esse dia eu tava com o celular de Eitiago. Realmente esqueci de ligar a câmera. Mãe, bota a mão assim. Pra quê? Bota a mão aqui. Olha, eu falei pro seu pai fazer de queijo. Ele torce de presunto. Nem reparei. O que é que dá? Buraquinho. Pit stop. Ele gosta de queijo. Já não esqueceu. Eu gosto de queijo. Então é isso, gente. Deixa eu arrumar aqui. Depois eu mostro pra vocês se eu arrumar. Porque a casa tá com um caos, né, gente? Mas você falou que tava com fome porque você tá de zóia nisso aqui, ó. Se deixar, você toma tudo de vez. Toma. Já toma tudo de vez. Tudo de vez. Vai, vai. Vai limpar a piscina de vocês. Vai. Não cagasse de Deus. Vão lá. E é isso, gente. Depois eu volto falar com vocês. Porque fica tudo... Ai, 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 ai. Eu vou ficar assim mesmo porque realmente eu tô cansada. Tá? Mas eu vou mostrar pra vocês ali tudo arrumadinho no lugar. E decorrer aí. Eu vou ficar assim mesmo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.